Olá! No vídeo de hoje eu vim trazer meio que uma resenha, primeiras impressões, falar um pouquinho sobre esses dois perfumes da In The Box, que não são lançamento, mas chegaram agora pra mim, então, pra mim é lançamento, mas que eu queria dar minha impressão, né, trazer um pouquinho da experiência do Match of Senses, enfim, mostrar aí pra vocês o que eu acho sobre esses perfumes. Quer saber um pouquinho mais, então, do Maximum 9 e do Sucre Jouté da In The Box? Vem comigo! Bom, pessoal, pra começar o meu vídeo, os meus desencadinhos de sempre, se você não tá inscrito no canal, clica aqui embaixo no inscrever-se, se você já é inscrito, clica no sininho de notificação pra ficar antenado sobre novos vídeos, clica no sininho, o YouTube te ajuda, né, a receber vídeos meus toda vez que tem vídeo novo, me ajuda na divulgação, é sempre muito bom, então, dá uma ajudinha aí. E, pra você que não me segue lá no Instagram, segue no arroba o Caio Meca, sempre posto coisas sobre perfume, sempre trago novidades, é bem legal também. Vamos falar desses dois perfumes da In The Box, né? Eu mostrei eles ali no comecinho, então, o primeiro deles é o Maximum 9, e o segundo é o Sucre Jouté, que também, né, eu imagino que seja a versão masculina e feminina. Na verdade, quando a gente faz pesquisa sobre os dois, o Maximum, ele tá um pouco mais pro sexo, mas, enfim, né, perfume não tem gênero, e eu já falei um milhão de vezes. Então, vamos lá. Acho que, pra começar, eu quero falar, espirrar na fita o cheirinho dos dois, então, né, que é o grande principal que a gente tem pra falar. Eu vou espirrar os dois, e a gente vai trazer a experiência dos dois aqui, meio que, de uma vez. Ó, o cheiro já, subiu. Bom, vamos lá, o Maximum. E esse aqui, o Sucre Jouté. Tá. Bom, Maximum é um perfume, pelo que eu dei uma pesquisada, ele é um fougere ambar, né, que é bem diferente, porque o fougere, normalmente, é um perfume fresco, né, base de lavanda, tem alguma coisa mais musgo, e, e o ambar é um quente, né, então, ele tem um trabalho, uma mistura, de um quente com frio nesse perfume. Eu sinto. Ele me trouxe uma lembrança, um pouco do, de alguma coisa da Thierry Mugler, né, muito provavelmente com as patchouli, ou por causa da nota ambarada. Ele abre bem cítrico, tipo, menta, ou algo do tipo, bem, menta chiclete, assim. gelado, né, que dá um cheiro gelado. Tem um floral, um gerânio, rosa, algo do gênero, mas tem um floral aqui. Mas isso faz, né, o acorde, o acorde fougere é isso, né, o acorde, o acorde fougere, ele é lavanda, gerânio, musgo de carvalho, baunilha. Eu tenho um pouco disso, né, baunilha, muito, muito pouco, se você for fazer essa construção mais aduscada, mais moderna, mas normalmente é fava tonca, né, pra dar aquela coisa, né, mais redondinha. E tem uma coisa gelada, então eu sinto um pouco disso, e ele é bem potente esse perfume, o Maximum, Maximum 9. Gostei dessa, dessa aventura de quente e frio. Bem interessante. Agora, vamos dar uma olhadinha no sucré. O frasco deles é uma cor tão bonita, eu já falo sobre os frascos pra vocês daqui a pouquinho. Ele tem um frutado bem... Ele deve ter framboesa, porque me lembra um cheiro do Diesel Free All For Life, que tem framboesa, então eu capturei essa fruta, deve ser framboesa que tem aqui. base frutada, ambarada, meio caramelado, deve ter um maltol aqui, que é o... o sintético de caramelo. mas um frutado bem intenso. Não é um perfume fresco, é um perfume intenso, é um perfume pra noite, assim, poderoso, potente, chamativo, né? Como o próprio nome diz, né, o Sucre Jouté, é um perfume... é açúcar suculento, então acho que pega as frutas, joga um açúcar, e... algo nesse sentido de experiência. mas o cheiro... é isso, veio o Fuel For Life aqui, deve ter framboesa, deve ter frutas vermelhas, no geral, um maltol aqui, bem docinho, gostoso, deve ter um patchouli, pra dar uma... porque ele tem uma coisa de potência, que eu sinto. Ambar, né, nota o raccord de ambarado, tranquilo aqui, dá pra... e é muito gostoso. Eu não tava esperando... É... Assim, ele não é 100%, tipo, 200% inovador, né, não é um perfume extremamente inovador aqui, mas eu acho ele muito... gostoso nesse sentido de trazer a fruta com essa experiência confortável da fruta, e te dar essa potência de perfume. Então, pra você que gosta de perfumes frutados, é um frutado poderoso. Então, acho que era isso que eu queria trazer. E agora, que eu trouxe a experiência, acho que, num geral, os dois fixam super bem, aparentemente, a pirâmide olfativa dá uma segurada, né, mas eu queria falar sobre esses frascos de cores lindas, né, então, o Maximum, ele é mais verdinho, então, o cheiro dele é... Puxa, imagina o quente e o frio acontecendo ao mesmo tempo e indo pra uma tendência um pouco mais verde no meio, né, e o Socreté, ele é mais docinho, mais frutado, mais, né, feliz nesse sentido, que eu gosto super. E a embalagem é a embalagem da linha Match of Senses, ela não é a embalagem nova, ela é essa embalagem de 50ml, mais bonitinha e coloridinha, que eu adoro. Então, os frascos estão aqui. os dois perfumes, então, como eu disse, completam a família do Match of Senses, a gente tá hoje com 4, 5, 6, 7, 8, 8 perfumes do Match of Senses. Deve vir novidades mais pra frente, mas por enquanto são esses, e eu queria muito trazer essa minha experiência meio que inicial pra vocês, pra gente conhecer o cheiro juntos, assim, eu gosto muito de não assistir reviews dos outros pra falar dos meus, perfumes pra dar um pouco da minha impressão, mesmo que eu fale abobrinha, porque pode ser minha impressão naquele momento, sabe? E depois eu corrijo em algum outro momento. Às vezes a gente é crucificado pelo que a gente fala, né? Mas na internet é assim mesmo. Mas enfim, quis trazer esses perfumes, falar dos frascos, trazer essa experiência e compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e me conta, vocês já sentiram esses perfumes? Vocês gostaram? Vocês acham que eles são mais inverno ou mais verão? Eu acho que eles são perfumes de invernos e mais maduros, então, um pouco nessa classificação, mas me diz aí o que vocês acham e quais outros da Match of Sciences vocês gostam. Põe aqui embaixo nos comentários e vamos trocar figurinhas sobre eles. Meu vídeo acaba por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!